Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, curiosidade, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, né, olha só que dia é hoje, né? Hoje é segunda-feira, então vocês já estão ligados, né? Primeiro de tudo, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E olhem só, manos, pra começar eu já quero falar, então, da atualização que vai ter amanhã. Agora já foi confirmado pela própria época, né? Eles colocaram também o horário aí no Twitter, tá? Olhem só o que eles escreveram aqui. Vocês estão prontos? Obviamente que sim, né? A próxima fase do Fortnite Pesadelos está chegando. A versão 18.21 está programada para lançamento amanhã, 19 de outubro. O período de inatividade vai começar, né? Por volta das 5 horas da manhã, né? Como de costume. E o paramento de partidas será desabilitado com 30 minutos de antecedência. Então amanhã vai ter essa atualização. Não é uma atualização massiva, só que mesmo assim, né? Muita coisa, acredito, né? Que vai chegar no jogo, né? Afinal, estamos na época aqui do Halloween. E toda semana, né? Muita coisa nova está chegando. E possivelmente amanhã mesmo já vai ser liberado novos desafios, tá? Que vão ter recompensas grátis. No caso, esses 5 itens que estou mostrando aí na tela. Tem umas a Delta que eu achei bem legal, né? Que é o cubo voador, que é como se fosse o cubo aberto. Achei bem da hora. Tem envelopamento de morcego, picareta. Uma mochila que eu também achei bem legal, que é como se fosse um shake ali de cérebro, né? Chamado suco esperto. E também um rastro de fumaça. E eu acredito, né? Que vai ter mais itens, tipo spray, emoticon, que a galera não dá tanta bola assim, né? Vamos combinar. Mas as recompensas estão bem legais. Então eu acho que amanhã, assim que o jogo ficar online, já vai ser liberado os desafios, né? Completando, claro, você consegue. E essas recompensas grátis, né? Pode ser que as missões vão ser um pouco mais complicadas, um pouco diferentes. E claro, né? Se esse for o caso, né? Se as missões foram um pouquinho mais difíceis, né? Tipo, de encontrar alguma parada no mapa. Fazer alguma coisa diferenciada. E eu vou estar, né? Trazendo vídeos, dando dicas, né? Pra vocês completarem o mais rápido possível. E pegar os itens gratuitos na conta. Não é confirmado, né? Que as recompensas vão ser liberadas já amanhã de manhã. Mas eu acredito, né? Que não vai passar dessa semana. E outra coisa que possivelmente vai chegar amanhã também é a cidade do cubo, né? Que eu já venho falando já faz bastante tempo aí. Que o cubo, né? Dourado já se encontra no centro do mapa, né? Os cubos roxos estão chegando, então no centro do mapa, né? Possivelmente amanhã já vai ter a famosa cidade do cubo. E, manos, olhem só. Outro assunto que eu quero falar é falando de itens, tá? Hoje foi vazado um novo conjunto de itens que tem relação com um filme chamado Duna. Que, olha só, manos. Do nada, né? Foi vazado, então, todos esses itens aí da tela. Duas skins, né? Dois personagens aí do filme, né? Que é a da raridade época. Tem um cada skin que vai custar 1.500 bucks. Também tem as mochilas aí de cada skin, que é basicamente igual, né? Pelo que eu notei. Uma só tem meio que um relevo ali na parte de cima, tá ligado? Mas praticamente igual a outra. Também tem as a delta do conjunto, achei bem diferenciada. Tem uma picareta duplas rara, né? Chamada Ganchos de Criador. Também tem outra picareta duplas ali, lâminas duplas. Tem o gesto do conjunto, tela de carregamento. E dá pra ver, né? Que vai ser vendido, né? O pacote aí com as skins, mochilas e tela de carregamento. E também vai ter o pacote, né? Com os outros itens. As a delta, picaretas e gesto, né? Acredito, claro, que também vai ter a opção pra você comprar os itens separadamente. Então, se você gostou, né? Dos itens aí da tela, fica ligado. Podem estar aparecendo hoje à noite mesmo, né? No caso, daqui a pouquinho, né? Itens que foram vazados, né? Hoje, no caso, né? De surpresa aí pra comunidade, né? Outra parceria, claro, aí da Epic Games. E, rapaziada, aproveitando o assunto de itens, temos mais uma confirmação, né? Que o Midas Sombra vai, de fato, chegar aí na loja no Halloween desse ano, tá? Porque a Epic Games colocou uma matéria no site deles, né? Falando sobre novas dobraduras aí de Halloween, a personagem e tudo mais. E dá pra ver que uma das dobraduras é o Midas Sombra. E ele tá até escrito ali no canto esquerdo. Midas das Sombras, ainda servindo vingança. Então, né? Eles colocando o Midas Sombra nessa matéria, né? Com certeza tá indicando que a skin vai, de fato, né? Ser lançada. Eu espero, né? Que muito em breve. Claro, né? Que vai ser em breve, porque o Halloween vai terminar no final do mês. Então, né? Vamos ver qual dia, né? O Midas Sombra vai, de fato, chegar na loja do Fortnite. Não tenho a menor dúvida que a galera vai gostar muito, né? Porque, quando eu falo em Midas Sombra, o pessoal já tá bem empolgado. Afinal, o Midas é uma skin bem popular, que a galera já gosta. E a versão sombra dele é sensacional. E o assunto que eu quero discutir hoje aqui, manos, é sobre o fim do Salve o Mundo, né? O modo que iniciou o Fortnite, veio antes, né? Do Battle Royale. E quando eu falo fim, né? Não quero dizer que o modo vai ser excluído, tá? Na verdade, ainda faz um tempo que a Epic Games comentou que o modo Salve o Mundo foi descontinuado, tá ligado? Tanto é que não teve mais atualização, praticamente. Não teve mais tanta novidade, né? Como era antigamente. A galera da comunidade do Salve o Mundo ficou muito decepcionada com isso, né? Eu entendo completamente. Só que, manos, vai ter outra mudança, que não é uma mudança, né? Super gigante. Só que, mesmo assim, representa o quanto a Epic Games quer deixar o modo Salve o Mundo cada vez mais de lado, tá? Rodem só o que o Ian Zitz comentou no seu Twitter. Futuramente, a Epic Games vai retirar o Salve o Mundo do seletor de modos principal do Fortnite para ser adicionado no menu descoberta do Battle Royale. Ou seja, no menu, né? Iniciar quando mostra ali o modo Battle Royale, Salve o Mundo, modo criativo. Daqui a algum tempo, não vai ter mais o Salve o Mundo ali. Se você quiser jogar Salve o Mundo, você vai ter que entrar no modo Battle Royale e ir lá na descoberta, né? Onde tem a playlist de modos e você coloca lá o modo Salve o Mundo. Como se fosse, tipo, sei lá, o modo por tempo limitado do Battle Royale, tá ligado? Pra ser sincero, eu não concordo com isso, porque o Salve o Mundo é completamente diferente, né? Tanto é que o modo criativo, você pode selecionar ali no menu também, então é porque é um modo diferente. Eu não sei porque a Epic Games vai fazer essa mudança. Tipo, o modo já foi descontinuado, né? Já não tem tanta atualização. E por que tirar, tipo, do menu principal, né? Se a galera vai querer jogar o modo Salve o Mundo, vai ter que entrar no Battle Royale pra depois entrar lá na descoberta, achar o modo Salve o Mundo. Realmente não faz muito sentido, levando que são modos completamente diferentes. Bom, eu não jogo, né, o modo Salve o Mundo, mas eu, né, fiquei até triste com essa notícia porque realmente é o modo, né, que iniciou o Fortnite, né? Quando lançou aquela novidade, no caso, né, que o modo ia ser descontinuado, já tinha ficado triste. Agora, com isso, tá representando, né, que a Epic Games, de fato, quer colocar o modo muito descanteio, né? Então, se você joga o Salve o Mundo, né, comenta o que você acha dessa mudança que vai acontecer. Como eu disse, não é uma mudança gigantesca porque não vai mudar nada no modo, mas, tipo, é uma mudança que representa que a Epic não tá de olho no modo nem um pouco, tá ligado? De qualquer forma, como eu disse, comentei a sua opinião sobre esse assunto. E, manos, olhem só, a Epic Games avisou no Twitter a respeito de um bug pro pessoal que joga nos mobiles, tá? No Android. Olhem só, estamos cientes que jogadores do Fortnite no Android podem receber a mensagem de atualização necessária e incorretamente ao iniciarem o jogo, impedindo que entre no game. E eles comentam, né, que vão trazer mais informações assim que for resolvido e algumas horas depois o problema for resolvido. Então, se você ainda estiver recebendo a mensagem de atualização necessária aí no Android, por favor, né, feche o aplicativo e inicie o jogo novamente que você ainda vai conseguir jogar bem de boas, tá? E pra finalizar, mano, só falando de um novo NPC, tá, que foi encontrado nos arquivos que se chama Bola 8. E, possivelmente, né, vai ser essa skin aí do Bola 8, né, um pouco diferente que apareceu na última pesquisa que a Epic Games já fez aí pra alguns jogadores. E, de acordo, né, com o Hypex, então esse personagem vai ter uma SMG. Então, pode ser que já na atualização de amanhã, né, alguns novos NPCs vão chegar no mapa e um deles seja esse Bola 8. Se não chegar amanhã, pode ser que eles cheguem mais pra frente. Vale lembrar, né, como eu falei de NPC, que também foi vazado, né, um NPC chamado Bandana, que pode, né, ter relação aí com o Naruto, né, mas então fique ligado que amanhã novos NPCs podem chegar no mapa aí também. Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, né, que amanhã vai ter atualização, então, né, de madrugada, 5 horas da manhã, né, como sempre, eu vou estar, né, trazendo todos os assuntos e novidades aqui no canal. Então, se você, né, quiser ficar por dentro aí de tudo que vai chegar amanhã no jogo, dá uma passada aqui, beleza? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E mande também, né, aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!